Música Estamos voltando com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, hoje o capítulo 16º, Confidências. André Luiz está conversando com a mãe, já entendeu que a mãe por estar num plano superior, não está lá batendo asinhas, não está lá se abanando, está lá trabalhando. Mas agora que ele entendeu isso, ele pergunta, mas mãe, por que você não trouxe o papai? Ah, ele quer saber do pai, por que a senhora não veio com ele? E então a mãe, com uma expressão triste, uma expressão singular no rosto, responde para ele sobre o pai. Veja só que coisa interessante, ela vai dizer. Ah, André, teu pai, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. 12 anos que ele está numa zona de trevas compactas. A região umbralina, nós já falamos sobre ela, é uma região escura, não é o inferno com fogo, capeta, satanás, não. É uma região onde a mente das pessoas está sendo a causadora dessas situações. Então, ele está numa zona trevosa no umbral. E ela está dizendo, faz 12 anos que ele está lá. Por que que ele está lá, não é? Talvez você queira perguntar, mas por que que ele está há 12 anos nessa região? Agora ela vai explicar por quê. Na terra, André, sempre nos pareceram fiel às tradições da família, não é? Arraigado ao cavaleirismo do alto comércio. Ele era comerciante, tinha lá sua maneira adequada para se comportar no alto comércio. Um homem de posses, não é? E, por causa disso, ficou até o fim dos seus dias, ainda nesta área de negócios. Mas, além disso, diz a mãe de André Luiz, ele também era um fervoroso cultivador do culto externo em matéria religiosa. Ele ia na igreja. Mas, veja só o que fez com que ele fosse para o Ubral depois que ele desencarnou. No fundo, era fraco. E mantinha ligações clandestinas, ligações ocultas, ligações que ninguém sabia. Ele pensava, não é? Que ninguém sabia. Fora do nosso lar. O nosso lar aqui que ela se refere, não é a cidade do nosso lar, é do lar da terra. Ele era uma pessoa respeitável, uma pessoa séria, uma pessoa cordata, dentro de casa. Mas, dava os seus pulinhos fora da família. É. Ele tinha suas amantes. Duas delas, diz a mãe de André Luiz, estavam mentalmente ligadas a uma vasta rede de entidades maléficas. Tão logo desencarnou meu pobre Laerte, o que aconteceu com ele? Ah, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem ele fizera muitas promessas, aguardavam por ele, ansiosas, as mulheres com quem ele havia convivido, aguardavam por ele. E pretendiam ter com ele tudo aquilo que ele havia prometido. E prenderam-no nas teias da ilusão. No começo ele quis reagir, esforçando-se por encontrar a mãe de André Luiz, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, e olha que interessante isto, preste atenção, olha o que ela fala para os leitores. Após a morte do corpo físico, e isso o pai do André Luiz e a gente não entendem, após essa morte, o que acontece? A nossa alma se encontra do lado de lá, da mesma maneira, tal qual ela vive intrinsecamente. Tal qual ela está por dentro, ela está por fora. Do lado de lá é assim que funciona. Então se ele era infiel, se ele era uma pessoa devassa intimamente, quando desencarna, ele continua assim, e está em contato com esse tipo de entidade. Portanto, não percebeu, diz a mãe de André Luiz, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência cuidadosa de outros amigos nossos. Ele gastou tantos anos fingindo que viciou a visão espiritual, restringiu o seu padrão vibratório, e o resultado foi se achar tão só na companhia das relações que cultivara, sem refletir, pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome, ocuparam algum tempo no seu espírito, diz ela. De algum modo, ele lutou, ele achou, esforçando-se para sair, e achou que aquilo não era bom, repelindo as tentações. Mas, afinal, diz a mãe de André Luiz, caiu novamente enredado na sombra, por falta de perseverança, no bom e no reto pensamento. André, então, ficou muito impressionado, não é? Ficou? E ele queria saber da mãe, se não tinha meios de tirá-lo daí. É, você vai ver no próximo bloco, o que foi que a mãe respondeu, se não tinha meios de tirá-lo de lá. Vamos aguardar? Pegue o livro e continue lendo, você vai ver quantas coisas interessantes a mãe de André Luiz ainda vai explicar para ele. Até o próximo bloco, fique aí. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?